A grande maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro hoje são tomadas por um sentimento de vergonha, de arrependimento. Eu sei que muitos dos senhores e das senhoras votaram de boa-fé, acreditaram que o Bolsonaro significava a nova política, que tratava-se de um parlamentar honesto, que tinha filhos honestos. O senhor não sabia do envolvimento dele com as milícias, com o crime organizado. Nós sabíamos disso. Ele fugiu dos debates, foi protegido pela mídia. O senhor, a senhora pode ter sido enganada pelo pastor. Eu entendo a sua situação, mas não é pelo fato do senhor ou a senhora ter votado no Bolsonaro que a senhora é culpada. A senhora não é cúmplice, o senhor não é cúmplice por ter votado. Mas a partir do momento que a senhora e o senhor, que sabe quem ele é, que hoje já não tem mais dúvida, dos seus esquemas criminosos, a senhora lembra quando eles diziam que não deve não teme? Vocês lembram daquele discurso que eles faziam na moralidade e que hoje vivem desesperados, escondendo os crimes, as mansões, os esquemas da Michele Bolsonaro? A senhora não é obrigada a continuar defendendo esse genocida.